Então vamos lá. IAM, as funções do IAM são um conceito muito importante que você precisa entender exatamente quando a gente usa as funções e quando usamos os usuários. Você pode ver perguntas, por exemplo, com documentos de política, com base de declarações explícitas de negação e permissão e fazer com que você selecione o usuário com base nisso. E aí você vai ver quando é que a gente usa access keys, quando é que a gente usa roles e etc. Esse é o básico. Quanto a root, você tem que usar ela somente quando necessário, usar um token e segregar os usuários. Tem um usuário de administrador, tem um usuário root, tem um usuário para billing. Ponto. É isso que você precisa saber de IAM. Beleza?